Eu vou usar pro meu vídeo já, já vou upar, já. Vou até equipar meu soco inglês aqui, que eu tô nervoso. Tá ligado, né? Só socão, mano. Só socão. Tá ligado, né, tio? Tá ligado. Tá socão, mano. Vai. Pode iniciar. Pode iniciar essa porra. Iniciar essa porra aí. Agora vocês vão ver o que é bagaceira, tio. Cássia. Cássia, vocês vão ver, mano. Puta bagaceira. Aí, tela azul. Ganei um pacote de ouro de armes race, cara. Vamos ver a minha primeira arma. Mineral ar marcar 7 e 4. Que delícia de aqui. Corre. Pera aí, Felipe. Pera aí, Felipe. Corre um pra outro. Corre pra outro. Ah, poxa. Esse menino já tô indo. Nossa, aí a rasgada, mulher. Rasgada, esse é... Isso é muito ruim pra isso. Ai, velho. Tá de sacanagem. Tem que ganhar, tio. Tá de sacanagem, mano. Então, brincadeira. Tá de sacanagem, mano. Tá de foda, mano. Que delícia de GTs, cara. Que delícia de GTs, cara. Que delícia de GTs, cara. Olha o cara jogando sério, cara. Que delícia, porra. Que delícia de GTs, cara. Caragar, GTs. Que delícia de GTs. Mano, eu mato um aparecimento de minha mãe. Muito bom. Ora aí, velho. Que delícia, porra. Que delícia, porra. Vem cá. Porra de arma é assim, não. Tá bom. Eu deveria estar com a minha câmera. Depois eu coloco. Meu lindão. Gostei. Vou levantar tudo aqui, ó. Bora. Partiu, partiu, moleque. Caralho, moleque. Que arma ruim, mano. Caralho. Caralho, boy. Passa a caramba, porra. Esse MG. Caralho, que ameaça. Que isso. Bugou. Que loucura. Caramba de 10 balas? Caramba de 10 balas? Não, velho. É um prazer. Eu vou postar no YouTube depois. Que loucura. Olha só. Caralho. Nossa, fiz um multi-kill com essa arma. Eu tô com quem querendo. Que loucura. Por que que eu tô com... Acho que é porque eu tô com balada de sangue. Ah, tô top-flag. Ah, é pro copo, porra. Vai. Lá, gatinha. Tô de brincadeira, não. O bagulho é que é... Tá pro rec. Caralho. Volta aqui. Ha, ha, ha. Ah, ha, ha. Ah, não, cara. Você tá ligado que eu gostei. O que você me? Brownstar. Caralho, boy. Caralho, ah. E eu... RONSTAR Eu sempre te amo Ah não cara, sério é isso? Ah, eu tenho que dar para os caras jogar sério Cara, que que? RONSTAR Por que ser tão sério? RONSTAR Ah, outra kill Pério é isso, o cara não morreu Pério é isso, o cara Olha a rasagem que eu dou, mano Nossa, eu sou muito bom Quem tem primeiro? Quem é o top fraco nessa porra aí? Ah, até que enfim Enxupa a porra O time acabou nessa porra também Ah não cara, ah não cara, eu meio maluco inteiro O cara vai me pegar por trás Por que que eu tô com lag? RONSTAR Tá em lag Por que que eu tô com lag cara? Se quiser Ah, é lag de vídeo Então, sente o meu drama Mas não é tanto lag de vídeo Só um pouquinho Eu acho que não era o que? Lag de... lag de net? Eu acho que não era Não era o maior lag de um de vídeo cara Eu ia dar um click de escopo Eu ia dar um click Eu abria o escopo E o escopo até voltava Eu acho que não tem nada Ah 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 não, cara. Meu deus, onde você nasceu? Vou matar todos vocês, mano. Vamos começar. Sniper? Ah, como é que o cara despediu todo o meu HP? Meu deus, mano. Tá bom, tá bom, tá bom. Gostou, né? Você nem ouve passe, só olhei ali pra ter certeza e fomei. Eu falei isso, irmão. Deu rápido na cara dela. Ah não, cara. Ai, choro. Nossa, cara, eu vou chorar agora. Pra... Esse é bom. Ah não, eu tô de 24 cara. Eu tô de 24 cara, perguntei o裡som. Eu tô de 24 cara, cara, ah não, eu tô de 24. Eu tô de 27 cara, eu tô de 17 cara. Eu vou threw 27... Ah mano, eu não consigo usar a arma com Deus do Espírito, eu fico perdido. Ah, você já matou com os... Ah não, eu tenho que matar três caras. Fico perdido, vou perder. Ah não cara, que pistola é essa? Que pistola é essa que eu estou? Ó da hora. Não é impossível, eu vou perder por esses lucros. Agora é feita a rajada do pai. Ah não cara. Ah não cara. Cante que? Uma pistola automática. Ó, se liga. Não, não não. Você está com 44 já cara. Na um minuto, foi quarenta e dois, eu fui lá só que... HA HA HA! Qual é quem desceu que eu ia morrer por causa dos dois? First... Victory! Ai não mano, eu perdi por pouco